E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta com The Sims 4 e hoje nós vamos começar uma mini série galera, mini, tá? Porque vão ser poucos episódios ou não, não sei, mas enfim, é um objetivo simples que é chegar até um planeta, um planeta desconhecido. Trata-se de Sixxan galera, Sixxan é um lote secreto adicionado no The Sims 4 ao trabalho, ok? Esse planetinha, ele é habitado por alienígenas e lá nós encontraremos também novos itens coletáveis, é bem bacana. Esse planeta pode ser acessado pelo gerador de buracos de minhoca, mas nós precisamos seguir uma carreira científica pra isso, certo? Então eu criei essa sim aqui, tá? Bem simples mesmo, nada demais, ela é bem despojada, digamos assim, tá? Vou mostrar aqui as roupinhas dela pra vocês, vocês gostam bastante de ver isso, então tá aí, essa é a roupinha casual, essa aqui é a roupinha formal, essa aqui é a roupinha atlética, Essa aqui é a roupinha de dormir, essa aqui é a roupinha de festa, e essa é a roupinha de banho, ok? Eu criei ela com aspiração por conhecimento, galera, ela quer ser um cérebro nerd, ela vai ser muito, muito, muito inteligente. Aspiração secundária, aprendiz rápida. E os traços, genial, criativa e ambiciosa, certo? Então agora nós vamos para um lote que eu criei também, do zero, eu construí, gente, eu construí. Eu publiquei esse lote lá na galeria, tá? Quem quiser baixar o lote, é só procurar pela hashtag Dricks30k ou pelo meu ID origem que é DrickCraft, ok? Então bora agora colocar assim lá no lote que eu criei, beleza? Então vamos salvar aqui, acabei de criar ela, Mônica Cunha, beleza? Muito bem, chegamos aqui na casa. Quem me acompanha pelo Twitter deve ter visto já algumas postagens que eu fiz da casa, né? Olha, eu mesma criei essa casa meio doida, ela é muito louca, gente. Realmente fiz um telhado muito estranho aqui. Aqui parece ser uma sacada, mas não tem acesso para ela, não vai ter nada por enquanto. Porque não tem por onde subir também, né? Mas foi só para enfeitar mesmo aqui essa parte. Aí fiz essas colunas malucas aqui também, que deu um ar assim, sei lá, parece uma casa árabe. Não sei, mas é uma casa muito doida, tá? Porque a nossa amiguinha, Mônica, vai ser uma cientista muito doida mesmo. Ela já deve ter entrado, vou mostrar para vocês agora por dentro. Aqui tem até porão. Bom, aqui você entra aqui assim, ó. Deixa eu subir aqui, peraí. Eita. Aqui tem uma parede, tá? É a entrada. Aí temos aqui um espaçozinho onde tem sofá e televisão, tal. Já é integrada com a cozinha. Tem uma cozinha básica aqui, tal. Aqui nesse canto tem um lugar para leitura. E o melhor de tudo dessa casa é o porão, né, gente? O porão é o lugar que ela mais vai ficar. Ela gosta pra caramba. Olha só. Temos aqui um computador muito louco. Eu peguei aqui um cômodo de laboratório e coloquei aqui. Aqui no lado eu coloquei o quarto dela, tá? Coloquei um banheiro, um banheirinho bacana aqui. Deixa eu baixar essa parede. Ó. Privadinha. Aqui tem uma bancadinha, tal, para colocar pia. Mas o mais legal de tudo vai ser esse laboratório aqui, que é onde ela vai fazer os experimentos dela também. E agora o que a gente vai fazer para começar a nossa série é procurar um emprego na carreira de cientista. Vamos procurar aqui o emprego. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Ó, já de cara a carreira de cientista. Técnica de laboratório, das 10h às 19h, folga domingo e sábado. Domingo e sábado. Sábado e domingo. E vai ser ótimo para ela isso, cara. Ela vai para essa carreira aqui mesmo. Beleza. Perfeito. Já temos aí, já estamos na carreira de cientista. Temos um laboratório bacana, lá embaixo. E também temos aqui essa parte de cima, que provavelmente ela não vai ficar muito. Por aqui, não. Mas, como vocês podem ver aqui, a casinha também é bem interessante, bem legalzinha. Coloquei ela para download lá na biblioteca, lá na galeria, né, do The Sims. Se vocês quiserem baixar, procura pela hashtag Dricks30k. Ou pelo meu ID na origem, que é DrickCraft, com K, tá bom? E a gente vai começar aqui. Vamos ver o que dá para fazer aqui rapidinho. Da série. Deixa eu ver o que ela deseja. Comprar uma mesa de xadrez. Terminar de ler um livro. Comprar um instrumento. Vamos dar uma olhada aqui na satisfação duradoura da Mônica. Ela quer ser um cérebro nerd. E ela precisa terminar de ler três livros. Ela tem que atingir nível 3 na habilidade de lógica, por enquanto. Então, ela precisa muito de fazer atividades de lógica. Programação no computador. Ou então, comprar a mesa de xadrez, que é o que ela mesmo, ela quer, né? Ela quer muito. E eu nem sei onde eu vou botar essa mesa de xadrez agora aqui. Nessa casitinha. Vou colocar lá embaixo, talvez. Não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver uma mesa de xadrez. Essa aqui, pra começar, acho que tá bom, tá? Vamos colocar aonde chover. Vamos por aqui embaixo. Em algum lugar. Acho que eu vou colocar aqui. Dá uma virada. Pronto. Vamos pegar aqui agora. Cadeira. Cadeiras. Cadeiras. Essa aqui tá bacana. 50 simonas, 90 simonas. Não. Essa aqui tá mais bonita. Essa tá mais elegante. Beleza, aqui é um canto bacana. Acho que não atrapalha nada, não. Se atrapalhar, a gente move pra outro lugar. Mas a gente já realizou já um desejo dela aqui. Que era comprar uma mesa de xadrez. Já ganhou 25 pontinhos. Beleza. E agora a gente tem que jogar aqui pra começar a pegar habilidade em lógica. Depois disso, a gente vai fazer, vai treinar um pouquinho de programação aqui, ó. Praticar a programação também, que é bom pra lógica. E chegar no nível 3 de lógica vai ser bem facinho. Também ela vai fazer algumas coletas por aí, porque existem algumas coisas legais pra gente coletar e fazer experimentos. Fazer também análises de algumas pedras, alguns elementos que a gente encontra pelo mundo. Tá bom? Bom, galera. O vídeo era mais pra apresentar a minissérie, porque vai ser bem pequena, eu acredito. Eu não sei. Depende do quanto vai demorar pra ela chegar no nível 10 aí, de tudo quanto é coisa de nerd. E também chegar no nível bom lá pra construir o foguete, né? Construir o foguete e visitar lá aquele mundo, aquele lote escondido de Sixtham. Eu espero que vocês tenham curtido a ideia, tá? Façam comentários aí, deixe seu like maroto, que isso ajuda pra caramba eu saber se vocês estão curtindo ou não a série, ou a ideia no caso, tá? Compartilhe o vídeo com os seus amigos nas redes sociais também, porque isso é bacana. Você consegue estar me ajudando, tá? E eu posso estar ajudando vocês também com algumas dicas de The Sims, certo? Então é isso. Até o próximo vídeo da nossa série Em Busca de Sixtham. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.